Olá, estamos iniciando mais um Câmara Debate. No programa de hoje vamos debater a educação domiciliar. Para alguns, a oportunidade de educar seus filhos em casa e tirar essas crianças, jovens e adolescentes, da interferência do Estado. Para outros, o princípio de um desmantelamento da educação pública, que já sofre há muito tempo com várias mazelas. Para contribuir com o debate de hoje, vamos conversar com os vereadores Lucido Artes e André Domingues. Muito obrigado pela presença de vocês, por estarem aqui para a gente conversar de um tema tão caro que é a educação. Antes, para introduzir o debate, eu queria ressaltar uma informação, só para contribuir com o debate, que além do projeto de lei do Governo Federal encaminhado ao Congresso, já tramita no Senado Federal, desde 2017, um em 2017 e outro em 2018, dois projetos relacionados a esse tema da educação domiciliar, propostas pelo senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco. O primeiro projeto pretende alterar o Código Penal para prever que a educação domiciliar não seja caracterizada como crime de abandono intelectual. Então, hoje, os pais que pretendem educar os seus filhos em casa, incorrem em estar descumprindo, estarem à margem da lei e podem ser enquadrados como pais que abandonam intelectualmente seus filhos. Já o segundo projeto pretende alterar a lei de diretriz e base da educação nacional e o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para prever a modalidade de educação domiciliar no âmbito da educação básica, o que não ocorre atualmente. Para iniciar esse debate, eu queria fazer uma pergunta, vamos começar pela vereadora Lucie Duarte, eu queria fazer uma pergunta para os dois. Os senhores são contra ou a favor da educação domiciliar e por quê, vereadora Lucie? Bom, em primeiro lugar, bom dia aos nossos telespectadores, é muito bom estar aqui com o Deco hoje, para nós colocarmos o ponto e o contraponto desta questão tão delicada no nosso país, que é a educação, que bem como disse, o nosso colega passa por mazelas. Bom, eu sou totalmente contra. E por que, como você me perguntou, que eu sou contra? Primeiro, eu acredito que nós, seres humanos, não somos uma enciclopédia ambulante. Então, nós não dominamos todos os conteúdos que o plano político-pedagógico exige dentro de uma escola. Eu, por exemplo, sou formada em educação física. Tenho várias e várias falhas no português. Preciso, quando vou escrever um texto, quando vou escrever um tópico, preciso que alguém que conheça o português faça correção para mim. Mas nem por isso eu deixei de ser professora. Mas aí eu me pergunto para os telespectadores, eu pergunto para os telespectadores, será que eu teria condições de ensinar a minha filha, as minhas filhas, o português correto, se eu também não sei, apesar de ser uma educadora, de estar formada numa academia, eu não tenho essa condição. Isso é para mim. Agora eu vou pegar na população mais carente. Ah, mas tem que passar para uma plataforma do MEC. Nós sabemos que tudo que é online pode ser burlado. A gente vê isso todos os dias. Aí, aquele pai que mora lá na periferia, que trabalha todos os dias, aquela mãe que trabalha todos os dias, qual é o momento que ela vai ter e quais as condições pedagógicas que ela vai ter de ensinar seu filho. Ah, ela vai pedir para um pedagogo fazer esse plano, o pedagogo vai fazer, mas quem vai aplicar é o pedagogo? Para o pedagogo aplicar, precisa de dinheiro. E se a lei se tornar lei, dá liberdade para quem quer, não só para quem pode, dá liberdade para quem quer e quem me garante que aquele pai e aquela mãe que não tem condições, não queiram isso para os seus filhos estarem na rua trabalhando com eles. Esse é o meu questionamento. Essa é a minha pergunta e o porquê que eu sou contra. E o outro motivo maior é que tanto eu como o doutor Deco, que passou uma vida inteira dentro de uma academia, para hoje podermos dizer, nós somos professores. Para que vai precisar existir o doutor Deco para dar aula na faculdade? Para que vai precisar existir a professora Lucy para dar aula nas escolas de periferia? Para que? Se o pai pode fazer em casa e do jeito que ele achar conveniente, porque ele será que vai seguir aquelas normas que a pedagoga preparou? Ninguém vai estar lá para fiscalizar. Enquanto que, se o professor Deco der uma má aula, com certeza o seu supervisor vai estar lá para cobrar, para ver o que ele estava ministrando. Se eu, enquanto professora, der uma aula para o meu aluno de quinto ano e for uma aula não condizente ao que ele precisa, eu vou ter uma diretora, uma vice-diretora, uma supervisora, uma orientadora educacional para me cobrar. E quem vai cobrar do pai? A maneira que ele está ensinando os seus filhos. Vereador, vamos incluir o vereador Deco. E aí, vereador? Muito obrigado. O senhor é contra, a favor? E por quê? Mateus, primeiro, bom dia aos amigos da TV Câmara, ao público que nos assiste. Eu sempre menciono essa valorosa, qualificada e muito eficiente TV Câmara. Quero parabenizar a colega vereadora Lucinha, inicialmente, por trazer a esta casa o debate deste tema. Nós podemos dialogar, até não sei se essa distinção entre debate e diálogo, nós estamos dentro de um diálogo porque é uma convergência de entendimento quanto à importância da educação e a necessidade de uma socialização dentro de um processo de ensino e aprendizagem. Isso tem que ficar claro que o ser humano é um animal social e político. Nós nascemos já vocacionados a uma interação social, de cooperação, de colaboração, de conflito. E nós temos que refletir inúmeras variáveis dentro de cada assunto que nos é apresentado. Temos também a empatia de nos colocar naqueles que pensam diferente da posição que nós temos. E uma casa parlamentar dentro de um regime democrático, ele precisa chamar essa discussão. Então, quando nós colocamos aqui uma posição que ela é um respeito às minorias, nós estamos realizando a democracia dentro de um contexto, de um tema, como mencionou a professora Lucinha, tão caro, mencionaste, que é um processo de formação integral da pessoa humana. Eu sou suspeito para falar porque nasci num ambiente de extrema socialização. Tios, pais, avós, professores, então sempre me nutri muito com distintos olhares sobre inúmeros fenômenos. Nós estamos diante de um projeto de lei que busca regulamentar a possibilidade de uma minoria ter, eu diria, a capacidade de educar os filhos em casa. A faculdade não é nada compulsório, não é uma obrigação do governo federal. Os projetos de lei não impõem uma nova cultura. Eles, eu diria, facilitam, autorizam aqueles que, em suas condições extremas, possam educar os seus filhos. Então, se me perguntarem se eu sou a favor ou contra a ideia de uma educação domiciliar, de um ensino domiciliar, eu diria, eu sou a favor da máxima socialização no processo de ensino e aprendizagem. E sou a favor de uma mínima intervenção do Estado na vida do indivíduo. Eu sou a favor da liberdade. E nós demoramos muito para conquistar a liberdade. Nós estamos dentro de um país onde há uma divergência em relação a políticas educacionais. Muitas delas, eu diria, eivadas por fatores religiosos, fatores ideológicos, fatores políticos. E muitas vezes o cidadão se vê refém do Estado, que não raras vezes impõe uma certa doutrina, uma certa literatura a ser ministrada junto aos seus alunos. Então, nós estamos nos reportando aqui a um universo de 48 milhões e 500 mil alunos nas redes de educação tradicional. E números de 359 casos de ensino domiciliar. E efetivamente subiu 40%. Nós passamos a ter 7 mil, hoje, alunos na perspectiva de um ensino domiciliar. Mas se nós temos 7 mil e 500 alunos em ensino domiciliar, e temos 48 milhões e 500 mil no ensino tradicional, realmente nós estamos atentos a uma minoria. E buscar a voz, digamos assim, dessa minoria. Que me parece estar alicerçada em dois pilares. A liberdade de aprender e ensinar, e a mínima intervenção do Estado, até pelas condições atuais deste Estado que nós temos. Eu queria lhe fazer uma pergunta já para contribuir. O senhor acredita, o senhor está relatando aqui, que é a favor da socialização, mas também é a favor da liberdade, pelo que eu entendi, dos pais que desejam, assim, fazer e educar seus filhos em casa, terem essa possibilidade que hoje não existe legalmente. O senhor acredita, como professor e também advogado, o senhor acredita que a educação domiciliar possa trazer alguns ganhos? Quais, por exemplo, os pontos positivos? De uma educação domiciliar, perfeito. Excelente a pergunta, Matheus. E ela nos remete a análise de distintas realidades que nós temos no país, e mesmo no Estado. Então, quais seriam as vantagens de um ensino domiciliar? Aqueles pais que, podendo, tendo disponibilidade de tempo para se dedicar aos filhos, e tendo, eu diria, um arcabouço, não apenas doutrinário de livros, de obras, de fontes, que a própria evolução tecnológica e a internet nos traz, mas também um conjunto subjetivo de outros professores, que certamente serão convidados e chamados a ministrar aulas aos seus filhos, eles possam efetivamente, não raras vezes, propiciar àqueles casos uma formação tão qualificada como nas escolas. Agora, se vocês me perguntares, o teu filho terá um ensino domiciliar? Não. O meu filho está numa escola, e eu recordo que eu, quando pequeno, chorava para ir para a escola com os meus irmãos. Porque lá nós somos, na bem da verdade, sete irmãos. Eu digo, eu tenho dois sócio-afetivos, tenho quatro sócio-afetivos e dois biológicos. E eles são mais velhos, então eles iam para a escola, e eu chorava que eu queria ir junto. E o ambiente da escola, aquele universo, passou a ser para mim, um universo de muitas culturas, de muitas divergências, de muitas evoluções. Agora, efetivamente, existem vantagens no ensino domiciliar, a questão de custos, de deslocamento, de acessibilidade. Nós nos reportamos a casos no Amazonas, em Roraima, Belém do Pará, onde as pessoas têm que andar 60, 70, 80 quilômetros, e as famílias não têm economia para bancar estes deslocamentos. Como é obrigado o ensino, e aí nós fizemos referência também, oportunamente, à questão dos projetos do Bezerra, muito, 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 eu diria, pertinente. Aliás, a educação, hoje, muito, ela está voltada à perspectiva das experiências. Como é que nós vamos analisar algo sem termos as experiências sobre isso? Mas o que é determinante é faculdade, não é obrigação. As pessoas que, desejando e podendo, serão avaliadas se efetivamente são benéficas ou não essas práticas. Vereador, eu sei que a senhora quer se manifestar, eu já queria contribuir, já lhe passando a pergunta ao contrário que eu fiz para o vereador Deco, para a senhora. As desvantagens que a senhora vê, a senhora já mencionou um pouco, já deu uma pincelada, as principais desvantagens que a senhora vê na educação domiciliar. Quais são? Em primeiro lugar, eu vou no contraponto do meu colega Deco. Para mim, a desvantagem maior é a discriminação. Porque se hoje eu tenho dinheiro, condições de pagar a educação domiciliar para o meu filho, a minha empregada não tem. Eu vou poder estar com o meu filho, dando aula para ele, pagando professor de matemática português, mas a minha empregada não vai poder. Aí já está existindo aquela discriminação social. Mais uma vez, estamos pregando exatamente para fazer a parte da família que tem para a família que não tem. Aí, aquele menino que está em casa aprendendo, podendo usar o Google, podendo usar todas as ferramentas que as nossas redes sociais hoje oferecem, o filho da minha empregada não pode. Ele vai se sentir superior ao filho da minha empregada. O primeiro ponto que eu sou contra é nesse. O segundo, já existiu uma avaliação do Supremo Tribunal, aonde considera inconstitucional. Eu, a princípio, talvez até, por não ser da área jurídica com o colega, eu cumpro a lei rigorosamente do que diz a lei. Acredito eu que para isso ser possível, primeiro nós teríamos que modificar tanto o Código Penal como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, que, por sinal, é considerado uma obra-prima pela ONU. O Brasil é considerado pena que não é aplicado da maneira que deveria. Aí existe aquela parte, Matheus, que as entrelinhas do que diz a lei, aí teríamos que modificar tudo isso. Hoje é crime, Matheus. Você não mandar seu filho para a escola com aprovação dessa lei não será mais crime. E quem vai me dizer que a minha empregada vai ter condições de fazer isso? O meu fornecedor de gás vai ter condições de fazer isso. Eu vou ter. Mas e daí? Nós, na minha opinião, vereador Deco, nós vamos estar contribuindo para aumentar cada vez... Hoje o senhor colocou que são 7 mil alunos que teriam condições de ter essa educação domiciliar. Bom, hoje são 7 mil. Com aprovação da lei, com certeza, esse 7 mil vai aumentar para 20, para 30 mil. E aí estará incluído também aquele que não tem condições. E nós vamos estar colaborando, além do desmonte da profissão de professor, do magistério, nós vamos estar colaborando para o aumento do analfabeto funcional. Vereadora, eu queria fazer, na sequência, uma pergunta para a senhora também, assim, dando um pouco de advogado do diabo, que também é o meu papel aqui. Por exemplo, hoje nós temos o INSEJA, que, por exemplo, um aluno do ensino médio que pare de estudar pode prestar uma prova, se for aprovado, conclui o ensino médio. De certa forma, o INSEJA não é parcialmente uma forma de ensino domiciliar hoje? Matheus, assim, nós temos o INSEJA aqui em Santa Maria também. Só que, assim, o INSEJA, você tem o professor à disposição do aluno gratuitamente. Certo? Ele presta uma prova no MEC, que é uma prova presencial. É diferente. Se ele não for até a escola do INSEJA, para ter aulas, aulas com o professor especialista na disciplina, ele não vai ter condições de fazer a prova presencial. Enquanto que o ensino domiciliar, a prova é feita online. Quem me garante que não será você que vai estar fazendo a prova online para o seu filho? Enquanto que no INSEJA, não. E ali, a prova é elaborada pelos professores do INSEJA. Essa, para mim, essa é a grande diferença. E o INSEJA venho, não para uma educação domiciliar, venho para aquele aluno, tanto é que assim, O aluno, para cursar o INSEJA do ensino fundamental, ele tem que ter, no mínimo, 15 anos. Para fazer uma prova do INSEJA do ensino médio, no mínimo, 18 anos. O INSEJA venho para recuperar o tempo perdido por este adolescente. E o ensino domiciliar? Nós podemos colocar uma criança de 7 anos em casa estudando com seus pais. Enquanto que no INSEJA, não. Se me permitirem ser o assistente do advogado do diabo, eu acho interessante nós focarmos em algumas questões. Primeiro, em nenhum momento foi dito que o projeto, ou esta prática, ela é inconstitucional, ela é ilegal. Ilegal. Porque não existe uma lei. E essa foi a decisão do STF. O STF, ele não se posicionou quanto ao mérito, se é bom ou se é ruim. Ele se posicionou quanto à legalidade. Não existe uma lei hoje que regule isto. Então, nós estamos diante de uma proposta que busca criar um marco regulatório em relação a estas práticas. É interessante você comentar também que é uma prática já legalizada, não apenas nos Estados Unidos, como as pessoas comentam, Inglaterra, Áustria, Bélgica, Canadá, Austrália, Dinamarca, Finlândia, França, Noruega, Portugal, África do Sul, Rússia, Itália, Israel, Nova Zelândia. Mais de 60 países no mundo, 65 mil anos não adotam. Exato. O que é importante é regulamentar isto. Então, o Estado hoje, ele é regulador e controlador. Ele tem que regular esta prática. Em Portugal, nós temos aqui um país que permite a educação domiciliar, mas exige que crianças sejam matriculadas no sistema de ensino. Elas têm que estar matriculadas. Visitadas em casa por assistentes sociais e submetida a avaliação constante. Se não passarem nas provas, voltam aos bancos escolares. Com contraponto. De seis em seis meses. Com contraponto com o senhor, professor Deco. Vereadora, o senhor acredita que o Brasil está preparado para isso? Exatamente um paradoxo, que se me permitires, o Brasil não está preparado nem na escola tradicional. É patética a nossa realidade na formação dos nossos jovens. Nós não temos nem profissionais para fazer o que fazem em Portugal. Nós não temos profissionais para o ensino regular. Nós tivemos um abandono do ensino básico nos últimos 15 anos. O governo investiu no ensino superior, que é onde tem voto, as pessoas depois de 16 anos podem votar, e abandonou completamente o ensino de crianças. Nós não temos creches. Então, o que ocorre? Se nós analisarmos o Estado, a gente fala, o Estado não tem condições. Quem é o Estado? Somos nós. Qual é a primeira instituição que forma o Estado? A família. E é por isso que o artigo 205 vai falar que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, sendo promovido e incentivado com colaboração da sociedade. Então, nós cobramos muito do ente estatal. Artigo 205. Mas nós temos, assim, primeiro destacar, a educação é um direito social do artigo 6. É um direito fundamental. Bem dentro do que o senhor está colocando. Nós estamos numa decadência de investimento na educação. Sim. Certo? O senhor concorda comigo nisso. Há bastante tempo. Acho que nós vamos retomar agora. Exatamente. Está há muito tempo. E agora ainda, com mais algum bom, mas não, o tema aqui é outro. Então, assim, o senhor não acha que no momento em que nós criarmos uma lei que normatize o ensino domiciliar, para que o Estado vai investir na educação básica, vai investir no professor, vai investir na creche, que o senhor está me colocando, que não existe, vai investir no ensino fundamental, que hoje está em decadência, vai investir no ensino médio, que também está em decadência. Se eu posso fazer isso em casa com o meu filho, nós não estamos tirando a responsabilidade dos governos de investirem, quando eu digo governo, digo Estado, digo não todo. Me parece que não, a responsabilidade não é excludente, ela é solidária. Mencionaste bem. A responsabilidade, vereador, mas se o senhor pode, eu posso, o Matheus pode, educar o seu filho em casa, só que eu tenho duas filhas, o senhor tem quantos? Por enquanto, um. Um. O senhor, Matheus. Dois. Dois. Só que nós temos cinco crianças, cinco adolescentes, que teriam condições de ter aula em casa. Aula em casa, porque nós temos condições. Não seria cinco crianças a menos para ser investido pelo Estado? Não, eu acho assim, nós temos público, temos demanda. Primeiro, é importante que você diga que boa parte dos alunos não estão nas escolas, até por falta de vagas. Então, percebam a maldade de um governo que não disponibiliza vagas, mas caracteriza como um crime de abandono intelectual os pais que não colocarem as filhas nas escolas. O Estado não tem estrutura para acolher todos aqueles que procuram. E eu sei porque já trabalhei na Casa Civil do Governo do Estado e sei a luta por vagas de escolas, por construir novas escolas. Aliás, um elogio, se fala agora em construir novos colégios militares, acho excelente, porque a qualidade de ensino do colégio militar é diferenciada. Nós temos que construir mais escolas, temos que construir mais, eu diria, espaços de interação, de construção do conhecimento. Mas, na perspectiva da razoabilidade, isto vai ser feito em curto, médio ou longo prazo? Me parece que médio e longo prazo. Então, seriam alternativas, talvez, para desafogar o sistema, não para retirar a responsabilidade. E eu acredito que pessoas que tenham poucos recursos terão a solidariedade da sociedade. É o que dispõe o artigo 205, é o que dispõe o artigo 6º, é o que dispõe o artigo 209 e 213. Que esta colaboração da sociedade, da iniciativa privada, em relação à formação de jovens, de crianças, ela tem que ser permanente. Aliás, um elogio aqui. Muitas empresas bancam a educação dos filhos dos seus funcionários. Eu licionei em Caxias do Sul e em Gonçalves, mais de 14 anos. E era interessante a quantidade de alunos que eu tinha, que tanto a graduação na universidade eram bancadas pela empresa, como a creche e a escola dos filhos também pela empresa. Percebam por que isso? Eu acredito que nós estamos apenas transferindo responsabilidade. Transferindo a responsabilidade do Estado, transferindo. Mas perceba, a primeira responsabilidade do cidadão, do pai, eu acho assim... É promover o acesso. Mas não... Também ministrar, também ministrar. Nós vamos ter que fazer um breve intervalo. Eu sei que o tema está bom, mas nós já retomamos, falando sobre a questão do ensino domiciliar, porque agora nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Siga conosco com o Câmara Debate. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. A linha que faz você acompanhar. Turinto 1. É importante imaginar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos retornando com o segundo bloco do Câmara Debate, hoje debatendo a educação domiciliar. Para contribuir com essa conversa, os vereadores Lucie Duartes e André Domingues. Eu queria reiniciar agora, finalizou o primeiro bloco, o vereador DECA, eu queria reiniciar aqui com a vereadora Lucie. A gente iniciar tratando agora da sociabilidade, que é um tema bastante recorrente. O lado que defende acha que não atinge a sociabilidade, que pode muito bem os alunos estudarem em casa e manterem essa sociabilidade. E quem é contra o projeto diz que isso é uma das áreas que mais será afetada nas crianças que forem educadas em casa. A falta da sociabilidade, num país tão diverso como o Brasil. O que a senhora acredita? A senhora acredita que realmente a sociabilidade será afetada caso esse projeto seja aprovado? Mateus, nossos telespectadores, eu não só acredito, como eu tenho a convicção que a sociabilização dessas crianças serão afetadas. Porque uma coisa é eu conviver dentro da minha família com aquelas pessoas da minha família. Os irmãos, os primos, que têm as mesmas condições até socioeconômicas, têm as mesmas questões religiosas, convicções de credos, tudo na minha família dentro de casa. A outra coisa é eu conviver com o diferente, que acredito, não tenho a certeza, por ser uma educadora de anos iniciais, de ensino fundamental, que aquela criança que é muito dentro de casa com a família, ela tem grandes dificuldades de aceitar o diferente. Porque em casa, ela não tem o diferente. Em casa, ou se ela tem o diferente, ela tem o diferente com atendimento especializado. Agora, na escola, não. E aí, ela aprende a conviver com o diferente. Então, eu não consigo entender uma socialização aonde você fica com o seu filho dentro de casa, ensinando, ele indo para o shopping, ele indo para a pracinha de brinquedo do shopping, ele vai conseguir se socializar com aquela criança que brinca de jogar bolita no meio da rua, que joga bola no campinho, enquanto que ele pode jogar bola lá na escolinha do Grêmio, do Inter, e o outro não pode no campinho, é na Várzea, como a gente diz. Estou usando a terminologia da minha formação em educação física. Daquela criança que ainda brinca com o celular do pai e da mãe, porque não tem um play sister em casa. E aí, como eu vou socializar essa criança de aprender a dividir aquilo que ele tem com aquilo que o outro não tem? Se em casa ele tem tudo e ele está aberto para usar tudo. Então, eu acredito que socialização nessa forma de educação não existe. Vereador Dércio, agora, é possível? É possível. É possível a criança estar em casa, convivendo com a família? É possível ela se socializar, ela de repente ver essa diversidade que existe no nosso país e ser sensível a isso, estudando em casa? Eu acho que sempre existiu. Hoje, com maior intensidade. Se nós analisarmos que o primeiro processo de socialização, ele vem dentro do núcleo familiar, com os pais, com os irmãos, com os primos, com os tios, com os vizinhos, na associação de bairro, na igreja. Nós temos vários núcleos de sociabilização. Nós temos várias formas de interação social. A escola é uma delas. E nós temos que também, eu diria, atentarmos para o caso de escolas mal preparadas. Com uma constituição de professores, eu diria, sem a menor condição de estar à frente do aluno. Em 2009, eu fui surpreendido por um professor vinculado ao núcleo de São Sebastião do Caí, São Leopoldo, do Vale dos Sinos, portando um estilete, uma manifestação, em frente ao Palácio Piratini. Minutos depois, um banner que tinha lá em defesa do governo, tinha sido todo picoteado pelo estilete. Não foi o professor, foi um aluno. Então, nós identificamos que ele passou por um aluno. Nós tivemos agora, recentemente, um professor em Caxias do Sul, que fez uma postagem em frente à perda de um policial, da valorosa Brigada Militar, que, quando morre, morre parte do Estado, porque ele representa o Estado. E a Brigada Militar postou na sua rede social o sentimento de perda deste profissional. e um professor da Rede Pública Municipal de Caxias do Sul colocou menos um. E isso ainda começou a ofender a classe da Brigada Militar. Este professor de história, vinculado à Rede Municipal de Caxias do Sul, jamais poderia estar em frente aos alunos. Então, nós não podemos radicalizar, tanto deixar que a família, o ambiente da sua comunidade não terão condições, e também não podemos radicalizar, achando que na escola só existem pessoas mal intencionadas e com uma vertente ideológica. Eu compreendo que são minorias. São minorias os casos onde não há uma formação integral na comunidade e no próprio lar do educando, e são minorias os casos de professores que têm uma vertente ideológica partidária e racional, que, inclusive, acabam por restringir a liberdade dos alunos em sala de aula. E nos chegam relatos neste contexto, onde professores não conseguem se controlar no seu ânimo de fazer política dentro da sala de aula. Então, nós temos que ter uma visão, eu diria, muito imparcial em relação a isso, muito racional em relação a isso, mas as avaliações dos próprios professores. Nós carecemos hoje de um sindicato legítimo, autêntico, que trabalha pela qualidade de ensino nas escolas, que trabalha pela condição do professor, dar dignidade à condição do professor. Eu observo sindicatos que estão mais preocupados em arrecadar um recurso público e investir em uma campanha político-partidária, do que atender demandas de aluno e professor. Então, tudo requer uma melhoria, uma evolução. Eu quero destacar bons sindicatos que nós temos também, que, como professor, estão permanentemente estudando o que é a demais atual em relação a práticas educacionais. E percebam que a evolução da educação é algo gritante. E toda inovação gera resistências. Eu mesmo estou resistente a este projeto de lei. Terei que estudar mais para me posicionar. O que estou desenvolvendo aqui hoje é uma defesa da liberdade do cidadão, que foi conquistada de forma muito, eu diria, a guerrida, a liberdade de escolha. E o artigo 5º, ele dispõe inúmeras formas de liberdade que o cidadão deve ter. E também o princípio de mínima intervenção do Estado. Imaginem vocês as escolas da Venezuela neste momento. O que estão ensinando? A quem estão perseguindo? O que nós não desejamos é que exista, eu diria, um regime de encarceramento, de cerceamento, de constrição do educando. Que ele está obrigado a ir para uma escola onde vai receber também a possibilidade de ter bullying, de ter perseguições, de não ter uma formação integral. Então nós temos que levar muitas questões em consideração. Eu acho que é válida a discussão aqui, eu parabenizo sempre, porque nós estamos sendo precursores na discussão deste tema. E que desvela, eu diria, inúmeras mazelas. tanto do poder público, que não tem bancado como deveria a educação, da classe de alguns professores, que infelizmente não honram a nossa profissão, e de alguns pais, como o caso que nós observamos nos Estados Unidos, onde a homeschool, ela teve uma interpretação equivocada e 13 crianças foram feitas reféns para os seus pais. Então isso nós não podemos permitir. Até que ponto, inclusive, o próprio sindicato poderia estar autorizado a visitação sem hora marcada, junto aos pais e junto ao educando, para saber qual o grau que ele está efetivamente assimilando conhecimento. Porque eu também penso que de seis em seis meses é um lápis temporal grande. E outra, o Estado terá condições, nós teremos agentes fiscais competentes para que façam uma avaliação impessoal em relação a cada caso. Eu queria entrar nesse tema, mas antes eu queria fazer uma pergunta também nessa questão da socialização e das condições efetivas da família, da conta disso, eu queria fazer uma pergunta para a vereadora Lucie, pegando a nossa realidade local, aqui de Santa Maria, por exemplo. Claro que de repente a senhora não tenha como precisar com números, mas assim pela sua experiência, e também o vereador Deco também é professor, pode contribuir. Pela sua experiência, vereadora Lucie, quantos pais hoje em Santa Maria teriam condições efetivas de bancar esse ensino domiciliar para os seus alunos? Não querendo, Matheus, ser, vamos dizer assim, pessimista, mas eu não acredito que mais de 2% do universo da cidade de Santa Maria. Até porque assim, Matheus, a grande maioria, e aí eu vou colocar eu, vou colocar o vereador André Domingues, a minha família, a tua família, nós, a maioria do povo de Santa Maria, trabalha, e trabalha tendo que estar na rua, longe dos seus filhos. Por isso eu digo, olha, eu acho que não chega a 1% daquelas famílias que têm condições de ter uma mãe em casa 24 horas do dia para trabalhar a educação. Ou um pai, né? Ou um pai, ou um pai, ou um pai. Ou até um irmão mais velho. Claro. Que já, nós não temos condições disso. Santa Maria não tem condições disso. Tanto que o próprio vereador colocou que por que a grande procura das creches? Porque a maioria, vamos dizer, 99,99% dos nossos pais precisam ter uma escolinha, como eles dizem, para colocar seus filhos para poder trabalhar. E a senhora não acha que, por exemplo, esse universo é 2%? Então, mais ou menos, a cálcula aqui, que nem se diz que é de Gaúcho. Sendo bem otimista, 2%. É, 2%. Eles, de certa forma, se o projeto, eu mais uma vez dando de advogado com o diabo, depois eu fazia a mesma coisa com o vereador dela. Esses 2%, tendo condições de realmente efetuar esse ensino domiciliar, eles não, de alguma forma, não desafogariam o conjunto total que necessita do ensino público e teria, de repente, mais acesso a pessoas que estarem inseridas nesse ensino? Matheus, eu parto do princípio seguinte. Não é desafogar. Eu não quero desafogar. Eu quero trazer condições para que todos possam ter condições. No momento em que eu desafogar um, desafogar outro, eu estou tirando o compromisso do Estado manter uma educação de qualidade. E não é por aí que eu levo meu viés da educação. Meu viés da educação é educação para todos com qualidade e não com desafogamento. Então, e aí vem a outra questão que eu acho de extrema importância. É na escola que, na grande maioria das vezes, o professor detecta um aluno com problemas emocionais, um aluno com abuso, um aluno que precisa de um acompanhamento especializado e que muitas vezes, e com certeza, o doutor André como advogado já deve ter recebido aquele pai que diz eu não quero tratar meu filho porque o meu filho não é louco e não precisa. Porque quem é que detectou esse problema de autismo, esse problema de dislexia, de TH? O H foi o professor da escola e o pai em casa, a mãe em casa, não tem condições de ver isso porque isso normalmente acontece na socialização, como nós falamos no início. E aí, como é que vai ficar aquele menino que tem aquela menina, que tem esse tipo de problema e não é detectado porque os pais não têm condições? Ou pior, doutor André, além de não ter condições, não aceitar que o filho precise de um acompanhamento especializado. Aí entra, e aí, como o senhor falou, na questão de Caxias, que o senhor atendeu, profissionais existem em todos os lugares maus e bons. Mas advogado mecânico? E tudo, 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 tudo. Então, não vou entrar nesse viés. Mas, como o senhor trouxe exemplo, ontem, por exemplo, e não são pessoas de classe média baixa, nós atendemos numa determinada escola uma criança com síndrome de Down, que precisa de um atendimento especializado. O pai da nossa honrosa Brigada Militar, a mãe, professora de uma escola particular, não aceita o tratamento. E disseram, se é para mandar, aí que eu me questiono. Se é para mandar para acompanhamento, eu prefiro tê-la em casa. Eu queria incluir o vereador Deco, que também, agora, que nem eu tinha falado anteriormente, também dá um pouco de advogado do diabo. No primeiro bloco, vereador, o senhor destacou uma questão importante, que é a questão de, por exemplo, o senhor citou alguns estados da região norte, como Amazonas, Pará, enfim, que tem essa questão geográfica que, muitas vezes, a sociedade tem dificuldade de deslocamento. O filho tem dificuldade de deslocamento da sua casa, da sua residência até a escola. E que, de repente, o projeto poderia ajudar nesse sentido. Mas, por outro lado, a gente sabe que o IDH, a condição econômica da sociedade que mora nessas regiões é inferior, por exemplo, à do Rio Grande do Sul. Nós temos um índice de pobreza, muitas vezes, maior nessas regiões. Isso, de certo, não acarretaria que pais que, de fato, não têm condições de educar seus filhos em casa, acabariam relaxando e essas crianças ficando sem nenhum amparo nem do Estado e nem da família? É provável. Nós temos que considerar todas as possibilidades. Então, eu digo, nenhuma lei modifica a sociedade. Não é a lei, é a cultura. A lei vem para, eu diria, estimular ou repensar sobre uma cultura. Primeiramente, da importância da educação. Então, esse projeto tem méritos porque ele chama a atenção da responsabilidade dos pais. Perceba o paradoxo. Quando eu autorizo a possibilidade de um pai educar seu filho, eu estou também chamando a sua responsabilidade para esta formação. Porque há uma cultura também de que a educação é o dever do Estado. Quem tem que educar é o Estado, é o professor. Então, se a criança fazer alguma coisa errada em casa, ah, isso aí vem da escola. Não. Vamos compreender que se ela faz uma coisa certa na escola, vem de casa. Vamos inverter. A gente fala muito em educação para todos, mas a gente pode falar em todos pela educação. É uma campanha, inclusive, que tem de algumas redes. Todos nós temos um comprometimento em relação à educação. A percepção das distinções regionais, das distinções econômicas, ela tem que ser levada em consideração. E aí nós estamos abordando a possibilidade de cada Estado regrar esta matéria de forma distinta. Nós teremos autonomia nos Estados federativos para refletir sobre essas construções. Me parece que é uma situação necessária a ser pensada já pelo legislador federal. Outorgar ao legislador estadual uma condição de legislações adequadas às suas realidades. Nós temos que também acabar com uma falácia de que o Estado é onipotente, é onipresente, ele está em toda parte, ele tem total poder. Não tem. Não tem poder nem de pagar um salário digno ao professor. E essa é uma luta que nós todos temos. Infelizmente, não só o professor da rede pública municipal, pública estadual, professor das faculdades particulares. Se nós analisarmos a defasagem do salário que nós recebemos, nós praticamos a nossa profissão por amor. Isso eu tenho certeza. Então eu fico muito feliz em estar próximo da professora Lucy, porque eu sei que é uma professora que também desenvolve esta arte que é a educação por amor. E nós estamos nos reportando aqui a um estímulo que o governo deve dar de várias formas, mas esse estímulo também pode vir pela autorização daqueles que desejando ministrem aulas nos seus lares. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá de 1948, já traz no artigo 26 a seguinte de redação, os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Nessa mesma linha, a própria Convenção da Costa Rica, também dos Direitos Humanos, estabelece a liberdade dos pais em relação à educação, no aspecto filosófico, religioso. Então, chamar a responsabilidade na autonomia do particular, do sujeito, dos pais, ou responsáveis. A lei fala em tutores também, nem sempre são os pais. A gente pode se reportar aqui em questão de filhos que são adotados. Nós temos questões de famílias multiparentais. A família modificou hoje. Então é interessante também analisar isso. Nós temos família unilateral, multiparental, nós temos dois pais, duas mães, duas mães e um pai. Então, neste conjunto social, que efetivamente pode ter, eu diria, um sustentáculo de aprimoramento do ser humano. Não é o único, não é o único. A escola nem a família são únicos formadores de sujeitos. O convívio social é que vai nos possibilitar um aprimoramento maior. Só uma parte. Vereador Deco, eu concordo no que o senhor está colocando. O que eu não concordo é ficar de exclusividade da família à educação. Isso. Porque o que eu defendo e sempre defendi? Educação tem que ser a soma da família e da escola. O pai, a mãe, o tutor tem que estar presente dentro da escola, até para concordar ou discordar da metodologia, do conteúdo. Esta é uma liberdade que eu defendo. Sim. Agora, se nós formos fazer a educação domiciliar, como está na lei, como o senhor leu, eu, professora, não vou poder interferir na sua família como educadora. O senhor vai estar, e só estou me reportando ao senhor, por questão de estarmos frente a frente. Perfeito. O pai vai estar defendendo exclusivamente a educação religiosa no sentido da cristã, enquanto que nós vivemos num país laico. Sim. E temos que trabalhar também a educação, a religião em todos os sentidos. O fundamentalismo religioso é uma questão muito preocupante. Exatamente. Nós temos as nossas escolas, onde é exigido que o professor, como o senhor colocou, existem professores e professores, que respeite aquele aluno que vem de uma religião afrodescendente, como aquele professor que pratica a religião afrodescendente respeite o professor que vem do, o aluno que vem do cristianismo. Isso dentro das casas, dos lares, nós não vamos poder, nós, educadores, não vamos poder. O senhor, como professor de academia, não vai poder interferir no seu vizinho que está dizendo que ser macumbeira é do diabo. Eu acho que podemos. Até no exercício da cidadania, nós podemos. Eu, pelo menos... Eu queria só propor, nós estamos chegando, infelizmente, somos limitados pelo tempo, estamos chegando ao final. Não, 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 não. Não, 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 não. O debate está tão de alto nível. Está bom, está bom, está excelente. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria propor, nessa reta final do programa, um tema que eu acho importante a gente abordar um pouco mais, que é a questão das reais condições do Estado de fiscalizar esse estudo domiciliar, caso o projeto seja aprovado. Eu queria começar pela vereadora Lucie, pediria dois minutinhos para cada, dos vereadores, para a gente encerrar o tempo. Só marca o tempo para mim, que eu sou que nem o vereador, que eu não tenho tempo. Primeiro, o Estado não tem condições nem de manter o que é hoje. O Estado não tem condições de manter escolas com o seu quadro completo de professores. Falta professor de tudo que é lado. Não estou me reportando só a Santa Maria, ao Brasil inteiro. Se não tem condições de manter um profissional que sai da sua casa até uma escola e da escola até a sua casa, como terá condições de manter um profissional lá no sertão que vá até aquela família? Uma avaliação. Qual é as condições que vai ter de locomoção, de deslocamento? Discricionalidade, capacitação desse profissional. Então, como é que nós vamos querer aplicar uma lei se nós não conseguimos cumprir nem a atual? E já querer modificar. Uma coisa que ainda, infelizmente, a gente sabe a carência que tem de professores, principalmente nos anos iniciais e ensino médio. O senhor vê também esse ponto como um gargalo. Eu acho que, primeiro, nós temos que pensar já num permanente processo de qualificação dos professores que nós temos. Nós temos que criar mais vagas para mais professores, mais concursos. E qualificar permanentemente os que nós temos. Em relação à visitação, à fiscalização, à avaliação, desta forma, de ensino-aprendizagem. Nós temos que ter a colaboração também da Associação de Pais e Mestres, da Associação de Bairro, das igrejas. Mas o meu filho não vai estar na escola e como é que o meu ciclo de Pais e Mestres vem na sua casa? Por que o ciclo de Pais e Mestres tem que ficar restrito à escola onde está o filho? Há uma corresponsabilidade e há um dever de cidadania das pessoas transcenderem aquilo que ele é imposto por lei ou por um raciocínio lógico. É a ideia do margem, né? Ir além. Eu estou elucubrando formas de participação, em colaboração com o Estado. Eu acho que, como bem mencionou a professora, nós não temos hoje esta realidade de termos pessoas capacitadas com discricionariedade, eu diria, imparcial e cultural adequada para fiscalizar. Está dando certo? Não está dando certo. Muitas coisas me modificaram. Eu fiquei muito feliz esta semana que a direção da escola que está no meu filho já me ligou para me fazer uma série de perguntas. Eu digo, mas faz três meses que começaram as aulas, mas achei excelente isso. E me reportei lá atrás, quando eu tinha aulas com a tia Fausta, professora Julieta, professora Aide, professora Leonina Fortes, são professoras que foram vocacionadas ao ensino, que semearam, no meu coração, muita alegria de aprender as coisas e de ensinar. E eu digo, as pessoas que estão hoje no ensino domiciliar, elas terão também a possibilidade de terem outros profissionais acompanhando? Tem que ser necessariamente da escola? Podem ser, quem sabe, professores contratados, aqueles que têm condições, vizinhos em colaboração. Nós temos que chamar a socialização da própria sociedade. A sociedade hoje vive numa bolha. É a ideia de solipicismo. Nós somos individualistas. E pior, alguns alimentam até, por um dos meios de interação social, a competitividade, uma ideia de que é melhor o outro se dar mal, ser mal formado, que não estará competindo comigo no mercado. Isso é terrível. Nós temos que superar, eu diria, esses dogmas, esses gargalos, essas incompletudes, fragilidades, para que nós possamos pensar, efetivamente, numa educação de qualidade para todos. E ela vem analisando algumas alternativas. Vamos analisar com criteriosidade, com criticidade, mas também com boa fé, alguma ideia. Independente do partido que proponha. Tem muita coisa que, partidos aos quais eu não acredito, propuseram, e aquelas propostas me passaram, eu compreendi como oportunas. E a partir daí abraçamos a ideia. Queria agradecer a presença de vocês. Sei que vocês teriam mais coisas para falar. Eu também teria muito mais coisas para perguntar. Eu só vou dar uma colaboraçãozinha, Matheus, antes de nós encerrarmos. Que eu não consigo, queria que o senhor me explicasse, já que não vai dar tempo, mas depois, fora das câmeras, o senhor pode explicar como um ciclo de pais e mestres poderá fiscalizar uma criança em casa, na educação domiciliar, se essa criança não está dentro da escola aonde o ciclo de pais e mestres atua. Vamos trazer, por exemplo, a escola Chaca das Flores, que eu me reporto que hoje é uma escola de excelência, aonde os educadores tiram um dia da semana para fazer visita domiciliar aos seus alunos. Seus alunos, perfeito. Para não deixar o nosso telespectador sem essa resposta, um minuto, perfeito, é um exemplo, pelo menos, para a gente contribuir. Institucionalizando essas agremiações como ciclo de pais e mestres. O que é institucionalizar? É fazer com que ela se transforme em uma instituição que possa transcender a sua obrigação lógica, que é daquele espaço. E cito aqui um projeto 45 Solidário que nós desenvolvemos, ainda no tempo que o Julinho Brenner era vereador nessa casa, junto com o Jorge Pozzobon. Nós levávamos profissionais da área médica, profissionais da área de beleza, em várias comunidades carentes, para prestar um serviço. Nós não tínhamos por uma obrigação legal a atribuição de desenvolver aquilo, mas fazíamos por cooperação, solidariedade. Então é tocar no coração das pessoas e vamos resgatar a Associação de Pais e Mestres, que muitas escolas sequer existem. E dizer para elas, vocês podem não só atender a questão das escolas às quais estão vinculadas, mas também outras situações que carecem de um apoio, porque, como diz a Constituição, é dever do Estado, da família e da sociedade. Vereadores, vou ter que encerrar. Queria agradecer a presença de vocês, terem aceitado o nosso convite. Queria também agradecer a toda a equipe da TV Câmara, o Jorge, o Léo, o Sandro Montenegro, é nosso editor, toda a equipe da TV Câmara e a você por ter nos acompanhado até esse momento. Muito obrigado e até o próximo Câmara Debate. Maravilha! 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 Maravilha!